Oi! E aí, D.J. Blakes? Lançasse pura porra, só mandei um original. Tá famosa nas redes, tem que ver o que ela faz Sexo selvagem, essa mina é demais Ela mentir pros pais, ela tá demais Filmaram a danada, dando pro Jedi Ela mentir pros pais, ela tá demais Filmaram a danada, dando pro Jedi Não adianta reclamar, porque geral viu tua calcinha lilás Agora você tá famosa em todas as redes sociais Não adianta reclamar, porque geral viu tua calcinha lilás Agora você tá famosa em todas as redes sociais Não adianta reclamar, porque geral viu tua calcinha lilás Agora você tá famosa em todas as redes sociais Não adianta reclamar, porque geral viu tua calcinha lilás Agora você tá famosa em todas as redes sociais Se tu prefere putaria Se tu prefere putaria Agora o Pedrinho tá mandando Se tu prefere putaria Agora o Bielzinho que tá mandando Bora as novinha manda putaria E pros moleque o bacinho do humano Só que o palinho tá fervendo e tem novinha toda toda Lança as pura, porra Só manda ela um original Não adianta reclamar, porque geral viu tua calcinha lilás Agora você tá famosa em todas as redes sociais Não adianta reclamar, porque geral viu tua calcinha lilás Agora você tá famosa em todas as redes sociais Não adianta reclamar, porque já não viu tua calcinha lilás Agora você tá famosa em todas as redes sociais Não adianta reclamar, porque já não viu tua calcinha lilás Agora você tá famosa em todas as redes sociais Se tu prefere putaria, agora o Pedrinho tá mandando Se tu prefere putaria, agora o Biosi que tá mandando Para as novinhas, mando putaria E pros moleque passinho do humano Se ocuparem, tá fervendo e ter novinha toda toda Cê tá por cima da pica boy, quica por cima da roupa Cê tá por cima da pica boy, quica por cima da roupa Cê tá por cima da pica boy, quica por cima da roupa Cê tá por cima da roupa